Bom dia, Vanusa Coelho! Bom dia, audiência da O Dia TV! Depois de alguns dias ausente por conta das férias, estou de volta no comando do quadro Entretê com dicas para você curtir o final de semana. E a gente começa falando de cinema, dicas de filmes e estreias nos cinemas de Teresina. São duas as estreias, Free Guy assumindo o controle e Caminhos da Memória, uma superficção científica. Vamos aos detalhes! Bom dia, Dourado! Em Free Guy assumindo o controle, um caixa de banco preso a uma entediante rotina tem sua vida virada de cabeça para baixo quando ele descobre que é personagem em um brutalmente realista videogame do mundo aberto. Agora ele precisa aceitar sua realidade e lidar com o fato de que é o único que pode salvar o mundo. que videogame Free City tem chamado a atenção, sendo um cara bonzinho. Quem é o cara da camisa azul? Resposta certíssima! Quem será ele ou ela, afinal? Esse perdedor está estragando o jogo, cara! Eu não estou nem aí, seu Arnold Schwarzenegger do futuro. Extermina ele! Já Caminhos da Memória se passa em um futuro distópico, no qual Miami sofreu severas consequências com o aquecimento global e se tornou praticamente submersa. Um investigador particular de Miami é uma das maiores referências quando se trata de recapturar memórias perdidas ou distantes e devolvê-las a seus contratantes. Mas quando ele percebe um conflito pessoal com uma de suas clientes, a situação se torna complicada. A guerra se tornou. A nostalgia se tornou um caminho de vida. Não havia muito a se tornar. Agora vamos de dica de leitura. E é uma dica de leitura bem especial. Como a nossa cidade completou 169 anos de fundação no último dia 16 de agosto, a nossa dica de leitura é o e-book, o livro eletrônico Minha Teresina, lançado pelo IBGE. Muito interessante o projeto. Em comemoração ao aniversário da capital piauiense, o IBGE lança o e-book Minha Teresinha, voltado ao público infanto-juvenil. De forma lúdica, o material apresenta curiosidades, pontos turísticos e aspectos da cultura teresinense. A obra integra a coleção Minha Capital, composta por 27 livros digitais que homenageiam as capitais brasileiras. Os volumes são lançados na data de aniversário de cada município. As obras seguem estilos próprios, de modo a valorizar características peculiares de cada localidade. O e-book Minha Teresina está disponível para download gratuito na loja virtual do IBGE. E acontece a partir de hoje a terceira exposição fotográfica do CRIA. O CRIA é o Centro de Reintegração Familiar e Adoção. O projeto acontece a cada quatro anos. Neste ano, o tema é Adoção, Laços de Amor, e procura incentivar a adoção através de exposição de fotos reais e positivas de famílias que adotaram. Um grande projeto e, se você está passando pelo Teresina Shopping, ao lado do cinema, vale uma conferida. A exposição traz registros de 22 famílias que tiveram suas vidas transformadas pela adoção. Direcionando uma atenção especial para a diversidade familiar, traz registros de famílias formadas por casais héteros e homoafetivos. E ainda, pais e mães solo, famílias que adotaram grupos de irmãos, crianças mais velhas ou adolescentes e famílias interraciais. Além de trazer a discussão sobre o tema e contribuir para o fortalecimento de uma cultura de adoção no nosso Estado, o CRIA tem como principal objetivo reduzir o número de crianças e adolescentes que não possuem o afeto e a proteção de uma família e que vivem institucionalizados. A exposição conta com fotografias de Edilene Facundes, João Rufino, Luciano Claus, Margarete Leite, curadora da exposição, Mária Dimas, Max Bonfim e Tibério Hélio. O lançamento está marcado para as 10 horas de hoje no Teresina Shopping, espaço ao lado do cinema. E como a boa notícia de ontem foi a alta do cantor Zeca Pagodinho, do tratamento da Covid-19, a gente encerra o programa com um clássico do cantor, Deixa a Vida Levar. Por isso, bom final de semana, com cuidado e responsabilidade, e até a próxima. Fique então com Zeca Pagodinho. . . Obrigado.